Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre mais um lançamento da Avon, que é a linha Divina e Gloriosa. Eu pedi um kit onde vinha esse hidratante chantilly, textura chantilly que eu peguei pra mim. Vinha esse kit com cinco sabonetes, que vem assim, ó. Ó, muito cheiroso, um já tá até em uso, muito, muito cheiroso. Qualidade de sabonete da linha Encanto, gente, é fenomenal. Se você nunca usou, usa porque você vai amar, tá? Tá escrito aqui que ele é de umber e frutas vermelhas. E no kit também vinha, deixa eu pegar aqui embaixo pra mostrar pra vocês. Essa caixinha presenteável que tem aqui dentro não é no kit, mas a caixinha é a coisa mais linda, eu achei lindo. E vinha também esse hidratante, que eu nem tirei, deixa eu tirar aqui, já tá tampando as duas. Vinha esse hidratante que tá lá na lojinha da Shopee, gente. Tá lá por 20 reais. Eu achei ele muito grande em urbanização aos outros da linha que eu tive. Eu não tive dessa embalagem, eu acho que esse é o primeiro que eu tô vendo. Eu achei muito, muito, muito linda a embalagem. Muito grande, até vem bastante produto. Tá falando aqui. Desodorante corporal, loção corporal Encanto, proporciona uma experiência sensorial única, com textura envolvente e deliciosa. Você passa e espalha sua essência com a fragrância divina e gloriosa de âmbar e frutas vermelhas, inspirada em você, com propriedade desodorante, gente. Esse, vocês estão vendo, tá até com um lacre aqui, ó. Esse modelo de lacre novo que não vaza aqui na pontinha, ó. Bem bonitinho, achei tudo de bom. Já tá lá na minha lojinha da Shopee. Esse daqui eu nem sequer usei, tá novo, gente. Tá novo e tá lá na minha lojinha porque ele veio no kit e como eu vou usar só o, tô usando o chantilly, esse daqui eu decidi pôr na minha lojinha porque eu ficar com dois hidratantes do mesmo cheiro pra mim é muito, tá? Então, vai lá, quem tiver interesse em comprar é lançamento, tá? Tá, é, acho que tá, vai vir agora nos próximos, vai vir na revista da arrevendedora, mas esse aqui, quando eu comprei, tava no lançamento e no kit de Dia das Mães, tá? Se alguém tiver interesse, corre lá na lojinha e compra que tá um preço muito bom, tá? Então, vamos lá. Já falei do sabonete, já falei do hidratante e agora eu vou falar do mousse, que ele realmente tem textura chantilly. Vou pegar minha espátula aqui, eu não sei se ela tá limpa, mas olha isso. Ó, você pega ele, ó, opa, agora vai cair. Parece chantilly de verdade, ó. Não sei se vocês estão podendo ver. Ó, ele é durinho, 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 durinho. E pasmem, gente, vou passar aqui na minha mão pra vocês poderem ver, ó, como ele é bem consistentezinho. E ele tem um cheiro, gente. Na primeira vista que eu senti o cheiro, no primeiro cheiro que eu senti, eu lembrei do... Assim, essa pegada de morango, ele tem um cheiro bem evidente de morango, tá? Então, pra quem gosta de morango, pode se jogar nesse aqui. A primeira lembrança que me veio foi o Linda Radiance, que é um cor de rosa que eu tive. Me veio muito na cabeça o cheiro do Linda Radiance, gente. Mas aí depois eu pensei, 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 pensei. Falei assim, gente, ele me lembra outro perfume que é da Avon e eu não tô lembrando. Eu fiquei pensando. Aí eu lembrei, gente. Se você comprou e gostou do Surreal... Surreal Dreams... Vai combinar perfeitamente com esse hidratante, gente. É um cheiro de morango e amber muito parecido, gente. Parece que foi feito pra aquele perfume. Esse daqui. É muito parecido. Vai combinar perfeitamente. Vai casar perfeitamente com o Surreal Dreams, gente. Cheiro de morango. Ambarado. Um morango bem agudo, assim. Sabe aquele morango que você sente bem agudinho, sabe? Como se fosse a nota de flor de laranjeira, só que de morango. O Far Away tem a nota de flor de laranjeira bem aguda. Esse daqui tem a nota de morango bastante aguda. Se você gosta desse tipo de fragrância, você vai gostar muito desse daqui. Vai combinar os dois. Vai ficar perfeito, gente. Perfeito, porque a linha Divina e Gloriosa da Encanto casa perfeitamente com o Surreal Dreams, gente. Se vocês têm... Se você queria um hidratante que combinasse com o Surreal, pode comprar esse aqui. Que é certeza que vai dar super certo. E é isso, gente. Essa foi minha resenha do lançamento. Não tem o Body Splash ainda. Então, eu não comprei porque não tem. Eu espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Se vocês gostam desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, beijinhos e tchau, tchau.